E agora vamos conhecer a história de Padre Eustáquio, que deu nome ao bairro e ainda é muito importante aqui para a região. Eu estou com o Padre Vinícius, tudo bom? Muito bem, é uma alegria te receber, saúde e paz. Alegria é nossa, Padre. E eu queria que o senhor contasse para a gente a trajetória do Padre Eustáquio aqui na região. O Padre Eustáquio chegou aqui em 1942. Na verdade, ele nasceu em 1890 na Holanda, chegou no Brasil em 1825 e ficou pouco tempo. Ele viveu 18 anos no Brasil, morreu muito novo, com 52 anos. Depois de uma fama grande que ele teve no interior de São Paulo, em Coá, ele ficou um pouco errante. Onde ele chegava causava tanta comoção por causa dos milagres, as bênçãos, que tanto o poder civil como o religioso pediam que ele se afastasse. Ele ficou um período final em patrocínio, passou por Ibiá e chegou aqui em Belo Horizonte a convite de Dom Cabral. E o santuário foi construído depois da morte dele? Sim, ele lançou a Pedra Fundamental, ele preparou todo o santuário, inclusive chegou a fazer uma maquete, andou por Belo Horizonte, agariano recursos e ele mesmo havia previsto que ele não veria o final da construção do santuário. Ele morreu com quantos anos? 52. E uma pessoa tão boa tinha que ficar mais tempo na terra, né? Pois é, uma coisa impressionante como um homem. Um detalhe, o Padre Eustáquio morou só um ano aqui em Belo Horizonte. Só um ano? Só um ano, ele chegou aqui em 42 e morreu em agosto de 43. Agora me conta, o que tinha de tão importante nele? O que ele passava de tão bom que atraía tanta gente? O que havia no Padre Eustáquio era justamente essa proximidade com as pessoas e uma confiança em Deus inabalada. Fazia filas aqui para ele? Era uma coisa impressionante. No tempo que ele estava aqui, era preciso senha. Os padres criaram um sistema de senhas para que as pessoas chegassem até ele, porque o movimento era enorme. Ele já foi beatificado pelo Vaticano. Está no processo agora de se transformar em santo. E tem muitos milagres que são ligados aí. É uma coisa impressionante. A beatificação foi com um milagre que ocorreu aqui em Belo Horizonte. E agora, diariamente, aqui no santuário, nós recebemos relatos e relatos. A exigência da igreja para um novo milagre é muito grande. Nós temos enviado, inclusive, alguns casos para Roma, que estão em estudo, mas até o momento não temos nada definido. A gente pode dizer, então, que Padre Eustáquio foi enviado de Deus para trazer bondade e saúde para as pessoas? Padre Eustáquio dizia o seguinte, que tinha recebido de Deus uma missão que se resumia em ganhar almas, aliviar dores e sofrimentos. E o lema dele sempre foi saúde e paz. Todas as pessoas ele saudava com essa expressão. E em muitos santinhos está escrito, saúde para os vossos corpos e paz para as vossas almas. A gente já falou aqui do Padre Eustáquio e daqui a pouco eu continuo conversando com o Padre Vinícius sobre o santuário, as celebrações que tem aqui e também as homenagens ao Padre Eustáquio. A gente continua aqui no santuário de Padre Eustáquio contando a história desse beato, que em breve será santo aqui com o Padre Vinícius. Eu quero saber do senhor agora como que foi a construção do santuário. Com a morte do Padre Eustáquio, que foi uma doença rapidíssima, em uma semana, ele faleceu no Hospital Alberto Cavalcante, que conserva até hoje. E o enterro foi uma comoção total? Foi uma coisa impressionante. Prefeito, governador, secretários, arcebispo, padres de outros lugares, e o povo veio de uma forma comovedora, porque quem podia imaginar que com 52 anos, no auge do seu trabalho, o Padre Eustáquio viesse a falecer. E aí logo em seguida o santuário começou a ser construído? Bom, exatamente. Ele tinha, as suas últimas atividades eram justamente correr Belo Horizonte com a maquete para a construção da igreja matriz, que era já considerada uma coisa futurista de uma pessoa de visão de futuro. Era o sonho dele. Era o sonho dele. Ele deixou, inclusive, um sermão que ele descreve cada detalhe de como deveria ser a construção aqui do santuário. E ele foi respeitado nisso? Foi respeitado nisso. Agora, inclusive, nós estamos fazendo um trabalho de recuperação da memória histórica através de fotografias, com o escritório de arquitetura, para fazer essa restauração de alguma mudança que teve ao longo da história, para garantir isso. A gente vê que tem a igreja, que já é muito bonita, e outros espaços aqui, como esse, que é o memorial. Exato. Em 1949, com o início do processo de canonização, as relíquias, quer dizer, os restos mortais do Padre Eustáquio foram transferidos para o interior da igreja. Em 2007, após a beatificação, então foi trasladado do interior da igreja para esse memorial. E aqui atrás. É, aqui está enterrado o Padre Eustáquio. Então nós fomos criando esses espaços. Agora, aqui é o Santuário da Saúde e da Paz. E a ideia é justamente que haja três grandes espaços. A reconciliação, a saúde e a paz, que resume o carisma do Padre Eustáquio. E qual é o dia do Padre Eustáquio que a igreja fica lotada? É o 30 de agosto, né? É uma coisa impressionante. Desde o primeiro ano, o povo veio aqui, foi ao cemitério. E, independente se os padres faziam alguma celebração, os padres foram, na verdade, obrigados a realizar algo, porque o povo veio. Mas todo dia 30 tem as celebrações e tem bastante gente aqui. E a gente pode afirmar que o Santuário de Padre Eustáquio hoje é um ponto turístico importante de Belo Horizonte? Exatamente. Diariamente vem gente de muitos lugares. Final de semana, mais ainda. Cada dia 30 nós temos uma fluência importante, inclusive de outros estados. Mas o mês de agosto, culminando com o dia 30, é que realmente é o grande momento, né? Padre, continue cuidando bem do Santuário, que a gente vai ficar muito feliz com isso. Muito obrigado, salve de paz para você. Vamos lá então? Vamos lá. Rezar um pouco?